Música Esse mês eu completo um ano que entrei no mundo da patinação pra valem Eu já tinha tentado uma vez em 2016 por umas duas semanas Mas aí acabei de desistir após assistir esse meu primeiro vídeo de Urupa Esse aí, ó Música Quando eu vi esse vídeo patinando todo desengonçado, quase caindo Daí eu acabei desanimando Mas em 2021 meu amigo me chamou pra voltar a patinar Aí eu acabei tentando novamente, fui vendo vídeos tutoriais Então que dessa vez eu procurei vídeos de técnicas de base Como manter a postura no patino Isso me ajudou a evoluir mais Além dos pequenos Urupa que eu estava fazendo Também quando eu vi os vídeos no Youtube Os caras patinando pelas ruas Isso me despertava ainda mais o interesse em patinar E me inspirando nos vídeos dos patinadores Fui melhorando cada dia mais E hoje estou bem melhor Um passo Cada vez Tchau Tchau